Quando penso em você Deixo os olhos de saudades Tenho tido tantas coisas Menos a felicidade Correm nos meus dedos longe Em versos tristes que invento Vem aquilo a que me entrego Não me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ser De mato com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou famoso pra tanta tristeza Deixemos de coisas e cuidemos da vida Até que chegue a morte ou coisa parecida E nos arrasta todos sem ter visto a vida São as águas de mar se fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Quando penso em você Encho os olhos de saudades Tenho tido tantas coisas Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Não me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ser Do mato com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu só queria ser Do mato com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou famoso pra tanta tristeza Deixemos de coisas e cuidemos da vida Até que chegue a morte ou coisa parecida E nos arrasta todos sem ter visto a vida São as águas de mar se fechando o verão É promessa de vida no teu coração Só pra gente relaxar Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão dos dias A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pega um caminhão Na lona voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado Num do seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais estou indo embora No mais estou indo embora, baby No mais estou indo embora No mais estou indo embora, baby No mais estou indo embora Tenho certeza que eu vou começar essa, mas não vou cantar Porque vocês, vocês não vão deixar, com certeza Será que alguém conhece essa? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Fico ali sonhando, acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta Fala que me ama Ou você me engana Ou não está madura Onde está? Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho Não sou nem quer ser o seu dono E se ela de repente me ganha E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta É que um carinho às vezes cai bem Ou você me engana Ou você me engana Ou você me engana Onde está você agora? Um dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Morto, amor, dançado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Morto, amor, dançado Volta a incomodar Volta a incomodar Volta a incomodar Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua Sinto saudade Jata selvagem Sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua Sinto saudade Jata selvagem Sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Cheiro em meu lençol Cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo, Ai, teu cheiro é meu lençol, um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo, Ai, teu cheiro é meu lençol, desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, Morena, flor do desejo, ai, teu cheiro mata a dor. Não aprendi dizer adeus. Não sei se vou me acostumar, olhando assim nos olhos teus, sempre vai ficar nos meus, a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim, eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Vamos cantar. Não aprendi, mas tenho que aceitar, que amores vem e vão, são aves de verão, se tens que me deixar, que sejam tão felizes. Cantem! Não aprendi, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar, se a Deus me machucar, o inverno vai passar, e apaga a cicatriz. Não aprendi dizer adeus, não sei se vou me acostumar, olhando assim nos olhos teus. Eu sei que vai ficar nos meus, sei que vai ficar nos meus, a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim, eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Comigo! Não aprendi, não aprendi, que amores vem e vão, se tens que me deixar, e sejam tão felizes. Não aprendi, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar, se a Deus me machucar, o inverno vai passar, e apaga a cicatriz. Não aprendi, não aprendi, que amores vem e vão, se tens que me deixar, e sejam tão felizes. Não aprendi, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar, se a Deus me machucar, o inverno vai passar, e apaga a cicatriz. Não aprendi, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar, se a Deus me machucar, o inverno vai passar, e apaga a cicatriz. Eu tenho andado tão sozinho, ultimamente, e nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe, a felicidade, tendo em mim a mocidade, tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde, pra plantar e pra acolher. Ter uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar, pela cidade, à procura de amizade, vou seguindo a multidão. A Zemirra traiu, olhando em cada rosto, cada um com seus mistérios, seu sorpreso e a ilusão. Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde, pra plantar e pra acolher. Ter uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela, ter uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida, simplesmente, eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde, pra plantar e pra acolher. Ter uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas Que vieram como gotas em silêncio, tão furiosos Derrubando o sol nascer. Derrubando o homem entre outros animais Devastando o acervo desses matagás Derrubando o macacás Derrubando o homem entre outros animais Devastando a sede desses matagás Devorando árvores, pensamentos, seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lado Tão furioso E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam Em seus papiros, Capião já me dizia Que nas torturas toda carne se trai E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente Visto o sentimento de você contrai Fica Com precisão Nos aviões que vomitavam paraquedas Nas casas amadas Casas vivas Casas morras E nos delírios Meus grilos temer O casamento, o rompimento O sacramento, o documento Como passatempo Quero mais viver Com aflição Com aflição Meu pré-ponema não é pálido nem viscoso Os meus gametas se agrupam no meu som E as querubinas, meninas, revê Com compromisso, submisso, rebuliço, no curtiço Chamo o padrecício para me vencer Com devoção O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Que eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro, enfim Meu coração É século Sonho em deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar Quem gostou, bate palmas Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São me iguais Se agora tudo o que eu mais quero Já ficou por trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente A velocidade chora Não vejo a hora De voltar pra casa A luz do teu olhar No fim do túnel E no espelho A minha solidão O céu da ilusão Que não se acaba A música do vento Que não para Será que a luz Do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo a manhã de sol Vejo a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos E iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado À beira do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Meu amigo Zé Havia tanta paz no teu carinho Na despedida Fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Pra você Há tempo, muito tempo Que eu estou Longe de casa E nessas ilhas Cheias de distância O meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer no papo Da rapaziada Que aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado E branca Meu cachorro ligeiro Sertão Olha o concorre E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudável Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha vida Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com o diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor numa das praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão Olha o concorre E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudável Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha rede branca É meu cachorro ligeiro É meu cachorro ligeiro Sertão Olha o concorre E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudável Como o charme brasileiro E alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Na vida que eu quero dar Tá vendo aquele edifício moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar De depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão E me diz desconfiar Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido A vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Vai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte E me pus a me dizer A seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre pisa nem Pois o sino e o badalo Encheu minhas mãos de calos Lá eu trabalhei também Mas assim valeu a pena Tem quernesse e tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tom lice Não se deixe amedrontar Foi eu quem criou a terra Enchi os rios, fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem cria uma asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu quem criou a terra Enchi os rios, fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem cria uma asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar É pena que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Vamos comigo, vamos Eu perdi Pois a chuva Na terra Atrás coisas do ar Aprendi Aprendi o segredo Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando a mentira E que os sonhos Desfazem daquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi Meu medo da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Atrás coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Vendo as pedras O que eu queria ouvir E me disse Decidida Saia da minha vida E aquilo era loucura Era absurdo E mais uma vez Você ligou Dias depois Me procurou Com uma voz suave Quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita E casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar Eu silêncio Preso na minha garganta E o medo Da verdade Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós Tivéssemos Se eu Teu ouvido A voz De se desconhecer O amor O amor O amor O amor Essa voz Que chega devagar Pra deturbar Pra enlouquecer Dizendo Dizendo Procular E olhos fechados Essa voz Que chega a debochar Do meu pavor Mais amplo Eu me Eu me vejo Ganhar Asas E voar De repente As coisas mudam De lugar E quem perdeu Pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso Te encontrar Cantem comigo Eu sei Eu queria estar Mas sei Que não Sei que não É permitido Talvez Se nós Se nós Tivéssemos Se giros E ouvindo A voz Desse desconhecido Desse desconhecido Eu sei Que eu Ai eu Queria estar Contigo Mas sei Que não 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 é permitido Talvez Se nós Tivéssemos Fingido E ouvindo A voz Desse desconhecido Tem um coração Dividido entre a esperança E a razão Tem um coração É melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para enterrar um límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração E essa alma Necessita de ilusão Canta coração E não te enxas E não te enxas De amargura Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para enterrar um límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para ao menos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti E essa vai para todos os apaixonados A vida passa telefono E você já não me atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você E veio a noite Namorado se encontrando E eu estava só Quem souber cantar Canta comigo Vai Obrigado Baixo Pindos de amor Mais uma vez Vamos Vai chover Pindos de amor Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você E veio a noite Namorado se encontrando E eu estava só Vamos lá Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Pindos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Pindos de amor Que beleza Que beleza Vem devagar É um barato É Vazia nova Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Sei que a minha vida anda errada E já deixei por os mil mancadas Talvez esteja andando em minhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando Mas por enquanto eu vou te amando É o que me importa Mas você também não é Rota principal E toda estrada tem final Porque eu quero saber É Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Sei que a minha vida anda errada E já deixei mil furos, mil mancadas Talvez esteja andando em minhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando Mas por enquanto eu vou te amando É o que me importa Mas você também não é Rota principal E toda estrada tem final O que eu quero saber É Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho Não me importa Pois já passou O que importa É saber É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho o sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Eu não sei Pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei Eu nem sei Mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque do destino O brilho de um olhar Sem medo Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei E vou encontrar O fundo dos meus sonhos Sonho O meu grande amor Comigo Comigo senhor E onde o vento Pode ser Pode ser Num atalho Aconteça uma paixão E vou O toque do destino O brilho de um olhar Não vou deixar Não vou deixar Você e vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Amém. Vocês que fazem parte dessa massa E passam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentem a ferrugem em comer Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Vida de gado Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz O povo foge da ignorância Apesar de gado Apesar de viver tão perto dela E sonham com os melhores tempos Vindos Contemplam essa vida Numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo Se acabar A arca de noé O dirigível Não voam nem se pode Fultuar Não voam nem se pode Fultuar Não voam nem se pode Fultuar Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Essa aqui eu vou oferecer pra mim mesmo Que eu amo essa música Estou de volta pro meu aconchê Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando teu corpo e beijando Você Pra mim tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem Assim não A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim A paz que eu gosto de ter 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 A paz que eu gosto de ter